Olá, eu sou a professora Edna, esse aqui é o canal Somatize e hoje eu vou resolver a última questão de matemática que caiu na prova agora de agente sócio-educativo da Polícia Penal de Minas Gerais, que a banca IBFC perguntou. Raciocínio lógico muito, muito, muito fácil. Sejam as proposições lógicas simples. Primeiro, o Brasil é um dos maiores exportadores de carne bovina. Segundo, o Brasil tem um sistema econômico dependente do agronegócio. Então, P é a primeira frase, Q é a segunda frase. Aí a questão fala, a proposição lógica composta P e não Q corresponde a. Então, a gente tinha que saber que esse símbolo aqui é o E, que é o vizinho de cabeça para baixo, e esse tio aqui representa não. Ou seja, eu tenho que manter a primeira frase, colocar um conectivo E e juntar com a segunda. Tá? Então, ó, o Brasil é um dos maiores exportadores de carne bovina, tem que estar escrito isso. Então, na letra A. O Brasil é um dos maiores exportadores de carne bovina, ok. E, ok, ó, tem que manter o E. Tem um sistema econômico. Não, então, ó, que precisava ter, ó, o, não, a partícula não. Então, não é a letra A. Letra B. O Brasil é um dos maiores exportadores de carne bovina, e não tem um sistema econômico dependente do agronegócio, ó. Achei a resposta. Só pra ver as outras, ó, letra C. O Brasil não é um dos maiores exportadores, ó lá, colocou não na primeira frase, ó, e o não é só na segunda, então tá errado. E na última, o Brasil é um dos maiores exportadores de carne bovina, ou não é o O, né, esse Vzinho de cabeça pra baixo é o E. Então, a resposta certa, de fato, é a alternativa B. Questão muito fácil, não é? Vamos valorizar o trabalho do professor, vamos compartilhar esse vídeo com os amigos, compartilhar com quem a gente sabe que fez a prova, pra ver se acertou, se errou, o que aconteceu, tá bom? Eu espero muito o apoio de vocês, porque só assim a gente consegue continuar aqui na internet corrigindo prós, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!